Guilherme resolve qualquer problema bancário no celular. Transferência bancária, pagamento de boleto, verificar o saldo, tudo isso em questão de segundos. Levantamento do Banco Central aponta que 7 em cada 10 transações bancárias acontecem fora das agências. As pessoas resolvem quase tudo por telefone ou por internet. Só por aplicativo de celular foram feitas 25 bilhões de operações no ano passado. O radialista Daniel de Paula faz parte dos 30% que ainda vão ao banco. Eu gosto de ver ali aquele papel teu comprovante, que a conta está paga com o logotipo do banco, enfim, grampear na conta mesmo para saber que está tudo ok e não ter erro. Pedro é especialista em gestão financeira, faz qualquer negócio bancário no computador ou celular e acredita que essa tendência não vai mudar. É irreversível. O banco vai querer fazer mais por menos e a gente também com o nosso tempo. Guilherme nem lembra direito da última vez que esteve no banco, usou um talão de cheques. Cerca de um ano para mais que eu não vou numa agência resolver um problema. Emitir cheque é mais de dois anos. Tem muito tempo. E Daniel sabe que um dia vai ter de aderir à realidade virtual. Uma hora eu vou ter que aderir, mas até lá ainda vou continuar ainda até a agência e buscando o meu boletinho, o meu papel para ver direitinho que a conta está paga. E agora eu vou ter que aderir, mas até lá ainda vou ter que aderir, mas até lá ainda vou ter que aderir.